Bom dia, cara, eu já chego assim, é cada notícia que eu escuto, hoje marcaram comigo um treino com Corbucci, aí a gente veio ontem na festa do Renato, tá todo mundo meio de ressaca, assim, aí eu pergunto pra ele, e aí você, tudo bem? Chegou quando? Não, cheguei ontem, ia narrar um campeonato de hot dog, comeu? Comi, é, quantos? Ah, comi 29,5 também, tô de ressaca, ressaca diferente, esse é o Corbucci, esse é o Corbucci, prazer em ter aqui, cara, foi uma honra estar aqui, cara, obrigado, Julião, eu tenho que falar uma coisa que ele me falou lá em cima, Diga Sabe um dos vídeos mais pedidos do canal dele? É, o quê? Adivinha O quê? A famosa feijoada do Wallet Pro Feijoada, é sério? É Juca Será? Não, o que? Pra mim eu sei que, eu peço uma pra dois ali e já tá, pra mim me atende Não, vai dar certo Eu acho que pra oito você aguenta Com certeza Pra oito, né? Não sei qual o tamanho desse prato, porque normalmente quando eu peço os lugares, ah, serve uma pessoa, pra mim nunca uma pessoa Não dá Sim, aí você pede pra três, pra quatro É, aí já dá um grau Mas pra oito Hoje vai ser Oito? Oito Júlio, ele gosta de pimenta, tá? Mano É pra rebater a ressaca, né, cara? Pimenta braba? Gosto Você gosta de pimenta forte? Sim Meu irmão Vai ser uma suadeira Não quero nem ver Vamos lá, né? Já que vocês pediram Vou fazer um leg day aqui Vou fazer o que eu posso, meu joelho não é bom? E o Corbucci é óbvio Só desculpinha Olha as pernas do Corbucci, Júlio Não, levanta o short aí Levanta o Corbucci Olha aí, velho A caneta é pesada Vamos testar o Corbucci aqui E depois fazer uma reposição Cara, vamos ligar lá no restaurante Pra ver se tem comida pra ele Se não tiver É bom avisar Tá tempo de... Ó Prepara aí, né? Já vou avisar O pior é que não dá pra falar Bota água no feijão Não vai adiantar muito não, cara Tem que catar os galões, Júlio Meu Deus do céu Bota o galão no feijão Leg day com Corbucci aqui no canal Bota o galão no feijão Bota o galão no feijão Feijoada, meu filho Feijoada, oxe Ah, bem que você falou Ah, oxe Cara, vou te falar Se eu não tivesse uma porra do compromisso Saindo daqui na correria Eu ia É, na tua não passou a dieta ainda, né? É, passou ainda, né? Olha Aproveita os últimos dias O que desportar, gente? Pô, pois é assim Eu tava falando com o Jean hoje Mas tem um pedacinho de mim Que tá curtindo o fato dele demorar a me dar a dieta Pequeno É Mas tá Pô, mas tu não sabe Essa noite Eu já sonhei com um cara Que pira Ele nem me passou a dieta ainda E eu já tava sonhando com um Comendo merda Hambúrguer, pizza, caralho Cara, impressionante, né? É impressionante, cara É impressionante mesmo Só de pensar em abandonar eles Eles já estão te perseguindo Cara, eu acho que foi Assim, tá com meus bracinhos Tão ganhando tanto Que isso ficava me lembrando O tempo inteiro Que uma hora eu ia me fudendo E eu já sonhando com as comidas Eu, caralho Eu nem gosto de pizza, tá ligado? Chegou o grande dia Grande momento Chegou o grande momento Estamos aqui na Padaria Relâmpago Em Santo André O famoso lugar que eu trouxe o Renato Pra fazer aquela feijoada E o Corbucci hoje Veio aqui cimentar Tem muita gente que pediu esse vídeo Demais Demais E, cara Feijuca agora vai ser ótimo Pós-lag day Pós-lag day Então feijuca Eu vou na tradicional Feijuada pra dois Eu não sei, cara Quero ver a hora de chegar ali Pra quantas pessoas você vai pedir Tá bom Qual o limite? Não tem limite Vai de você Beleza, vamos ver É pra comer Let's go Boa E aí? Tudo bom, Che? Bom Tudo bom? Beleza, vem Vai Café Maria Fazia tempo que eu não vim aqui Tava com saudade Aquele pãozinho clássico, né? Vai querer pãozinho também, Corbucci? Bora Mas assim, como é que vai ser? Você vai... Eu queria ver pelo menos a porção pra duas pessoas pra ver quantas eu vou pedir Eu acho que você já devia pedir de logo... pode pedir uma de quatro pra você que vai tranquilamente Eu acho que é melhor de seis Seis? Seis Até o duvidando também, ele não é tão sincero Você já visto ele? Não Já ouviu falar? Não sei que você pode ver Eu? Eu vou te falar que eu não consigo comer um décimo do que eu não como Não manda bala lá E geralmente ele coloca o tempo ainda, né? É, mas hoje vamos resenhar aqui Vamos resenhar A gente tá solto, né? Ele partiu da casa do espírito lá que tem que comer Ele é o campeão de tudo, cara Ele é o campeão de tudo Fala pra ele o que você comeu ontem à noite Eu feiei à tarde, foi hot dog Quanto? Vinte e nove Vinte e nove? Completinho É, não, foi o americano, é só o pão e salsicha Quantas espirras você come? Cem espirras Seis? Dá pra seis vai dar Vai, não aguenta então Vamos ver, né? As pizzas também, aí depende, né? Feijoada pra seis, eu acho que vai ser, cabe oito, velho Vamos tentar seis Pãozinho pra aquecer, né? Com duas feijoadas Corbucci seis, mais o pão Olha, já começou com os pão, hein, Corbucci Vou alcançar ele, rapidinho É competição, né? É conficção? Não Fair play, fair play Meu Deus Essa é só dele Eles estão trazendo, olha o tamanho da porruba Chegou Essa é a parte de feijão A parte de feijão Vai ter o arroz e o torresmo Vai ter o torresmo, a couve Top Vou trazer o torresmo pra gente Essas não é tudo aí, não são duas dessas, eu acredito Acho que vai fácil pra gente Também acho De boa, depois de um treinão Bastante apetite Bastante apetite, né? Agora voltou Voltou? E até uma hora atrás eu tava zoado Agora que eu tô com fome Como é que começa? É que começa? Esse prato é meio pequeno Os pratos que eu uso é o maior Porque eu começo a colocar a comida Ele começa a cair Será que ele consegue um prato maior, Julio? Não, tô usando, pode ser esse aqui mesmo Vamos com calma, vai dar certo Um long way to go I got to lay down here in Rex Before I can take another step down O que é mais feijão? Isso é molho de pimenta É molho de pimenta Foi muito? Não, mas tá de boa Ah, eu gosto Caralho, eu tô sentindo que tá sendo um desafio Vai deixar pimenta aí? Alguém tá levando lá do pessoal O que é mais feijão da pimenta? O que é mais feijão da pimenta? Aí, Julio, ó Aí, Julio Agora é feijão da pimenta O meu era maior que o seu, né, cara? O que? Olha o meu ponte, olha o teu ponte Mas assim é pra seis, né? É pra dois, já põe isso pra seis aí, cara Rapaz Vamos ver se o corbute é tudo isso mesmo Não, não é possível, cara Imagina o... Não, agora imagina se você comer muita pimenta Você passa mal, não passa? Sim, mas aí não pode ter umas coisas que você tem que fazer Antes do desafio de pimenta Você não pode nunca fazer um desafio de pimenta com o estômago vazio Nunca Alguma coisa gordurosa de preferência, antes e tal Então, foda que assim, eu coloquei já pimenta logo e ainda não comi nada Deve ser a primeira coisa Mas vou colocar mais coisa aqui pra diluir Ficou uns pãozinhos antes de sair dele Fofo Vou colocar uns croutons daqui a pouco Vai, vem, fumaça Tá com cheiro bom É uma delícia Nossa, uma colherada do Julio já foi meio prato Sensacional Eu tô com fome mesmo, cara Eu sei, cara Comer de colher Sou desse time Não é não? Não é não? Eu tô comendo na moral É É Ele ficou devorando Porque geralmente ele devora tudo em... É, mas é por tempo, né? Hoje ele tá aqui Hoje é só resenha Esse é o passeio do Corbucci Tá pimentado esse negócio, hein, velho? Tá Vai provocar a suadeira? Provavelmente Provavelmente Vou colocar um arroz aqui pra dar uma diluída É que vocês veem como que é a capacidade de comer dele, cara Ele tá tipo comendo aquilo de boa, ele não tá... Não, eu não tô apostando nada, eu vou comer Olha aí Pô, dou... Uma sentada Utilizaram o jejum de... Pô, já deu o quê? Umas... Dezesseis horas sem comer Pô, comendo Bem Aproveitando Pergunta Você já vai... Você vai restaurante à la carte? Não, né? Bom, mas... Temos aquele problema Você come em casa pra ir Ou pede dois pratos, né? Dois só Ah, pra segurar até chegar em casa e comer de novo Mas podia apanhar o Corbuce um dia Levar ele em um restaurante Não, levar ele no alacate Pra ver o quanto que ele vai gastar Não, no alacate o cara vai vir Fala, não, venha Passe o dia aqui Agora no... Rodízio Já foi rodízio de tudo já, Corbuce? Algum cara estranhou você rodízio já? Tipo... Já deu? Eles usam de outras técnicas, né? Começa a chegar menos comida, demorar mais Aí você começa a desanimar, cara Entendo É Porque aí vai bater na saciedade, né? É, exatamente O lance... Pra comer muito Se você demorar demais Aí é mais difícil Tá Não, tem que trazer... Falta... O que é da porção pra ser isso? Mais uma porção de arroz igual eu mandei com o Julio Ah, beleza, Tom Pode trazer Uhum Duas porções de arroz, Julio E nem como é Vou mandar mais uma menor igual a minha pra ele Só pra dar aquela completada Cara, mas eu tô impressionado com o tamanho desse negócio aqui É gostoso com os dois, gostou? Sim Mas é bem servida, né? Bem servida, cara Aquela ali deve ser pra duas pessoas, né? É, então tô aqui, ó Exato Bem servida Segundo round aqui, ó A diferença O meu ainda tem... Ah, deixa eu ver outra porção O pessoal fala que eu como, hein? Eu posso dizer que sua mãe e seu pai trabalharam na vida, viu? Pra sustentar você Meu Deus do céu, hein, Corbucci Sempre foi com Milão? Cara, desde pequeno Desde pequeno? Desde pequeno Aí... Até conta a história do pote de sorvete Que... A gente tava viajando Minha mãe... Eu tava enchendo o saco Porque eu queria sorvete Ela comprou e comprou um pote Aquele de um litro Um litro Aí me deu E eu comi inteiro Quando ela voltou Ela ia comentar Você vai comer tudo Ela falou Você vai comer tudo Era tudo que eu queria ouvir Ela não Ela deve ter pensado Ele vai comer um pouquinho Vai enjoar E vai parar Aí... Eu comi tudo Quando ela voltou Ela falou Você comeu tudo Essa mãe deve ter pensado nesse momento Eu criei um litro É isso Meu Deus Meu Deus Quantos anos você tinha? Cara... Uns... Uns 5 anos Meu Deus E quando você realmente se deu conta? Falou Puta... Você percebeu que isso é assim Eu como muito acima da média Eu sabia já que eu comia bastante Porque eu fazia dieta muito restritiva Quando eu tava tentando emagrecer Eu fazia dietas muito restritivas E na hora que o apetite descontrolava Aí eu comia bastante Tipo, bastante Até comecei a perceber que, pô Era uma quantidade que não era normal Mas tudo bem Tudo que segue Consegui emagrecer e tal E aí quando eu fiz o meu primeiro desafio Que eram 3 dias que ia sair Eu consegui comer tudo E não foi difícil pra mim Você comeria mais? É... O fato foi frio O frio tava pegando Mas... Gela o estômago, né? É... O calor vem de dentro pra fora Mas... Enfim... Aí eu comecei a pesquisar na internet E descobri, velho Que a galera grava conteúdo Antes as vezes tinha uma porrada de canal Aí eu comecei a produzir e nunca parei Assim que nasceu o Corbucci Eats Que alimenta a dieta de muito atleta, né Gil? Alimenta... É não Se você é atleta E tá de carbo baixo Você vai ver vídeo do Corbucci Você tem muitos fãs, né? Na nossa parte Muitos, muitos, muitos Então... Recebo uma galera Tipo, marcando um story Todo mundo Tipo assim... Fazendo cardio, preparação E a galera assistindo o vídeo Não tem como não vê, né? É... Muito legal isso E a gente olha pro Corbucci e fala Vai, come pela gente Já que a gente não pode comer Come pela gente Ele come Esse come Meu Deus do céu Primeira vez que eu vi Fico assustado, cara Qual que é o seu maior recorde, Corbucci? Pô, joga-me seis quilos de feijoada Seis quilos de feijoada Então... Rolou Cara, seis quilos é assustador Quando você olha assim Quanto você acha que deu aqui de feijoada? Pô... Aqui... Deve ter um quilo no máximo É isso Um quilo cada prato? Não, esse pratão que eu fiz É... Mas... Pô, vai dar menos de três, provavelmente Tudo isso daqui? Não... Tudo isso daqui? Porra... Menos de dois quilos Isso é menos de dois quilos Júlio Ele não comeu um terço do feijoada Isso é menos de dois quilos Não, peraí, peraí Se eu somar isso aqui e isso aqui Isso tudo dois quilos Eu acho que é dois quilos Imagina Pergunta pra ele, Júlio Ali, ó Não tem como Irmão, quantos quilos você acha que tem de comida aqui? Só pra ele assim Quanto pesa? Embaixo desse Vai dar quase seis quilos aqui na comida da última vez, né? Como? Seis quilos Não, ele falou que não chega nem perto Peguei dois quilos Não, não chega Metade dos três quilos Eu peço muita comida Tenho noção da quantidade assim pelo... Pode dar um pouquinho mais por causa do feijão, né? Com caldo e aí pesa Mas os dois quilos e meio no máximo estourando Isso aí é Quer dizer, aqui você vai colocar praticamente meio tanque Se a gente não pedir mais coisa, né? Sobremesazinha Você tá falando sério? Sobremesazinha, pô Docinho Um potezinho de sorvete, pode ser? Pode Eu não tenho o que dizer, cara O que eu vou falar? Não é possível, velho É sério Fora Agora você vai querer mais feijoada Mas aí você tem que pedir pelo menos mais uma Pra mim? Se eu pedir uma outra é pra vocês Outra feijoada? Não, cara Você vai regar? Meu Deus, velho Eu quero comer isso daqui Depois pegar um sorvetezinho ali, picolé Uma coisinha tranquila Ele vai no pote, né? Só vou passar lá e falar Que eu tô junto aqui, cara Não apoio Você pega mais feijoada? Não, não Você tá doido O bicho é bruto demais, cara Já não dá, né? Isso aqui come por uma família de pedreiro É uma família, não é um pedreiro É a família toda É os tios, o pai Ó, uma 5 colheradas Ele já acabou o prato, né? Todo é um pedreiro Olha isso, cara É bizarro Cara Tinha muito tempo que eu não comia feijoada Muito boa Tá gostoso Não, a feijoada daqui é top, né? Ela é bem magrinha A gente pediu no jeito Veio só carnezinha magra O restaurante Self-serve Três vezes por semana Falência garantida Não Se for o bife livre, né? Bife livre Bife livre Bife livre É tão difícil O cara O cara O cara tem que dar um jeito De fazer o coagulchinho Vai ter a causa assim banido Acho que ele tem que chamar Tem que chamar ele pro acordo Cara, quanto que você quer pra você não vir Bora No meu restaurante Me deixa em paz Porque você come demais Você dá prejuízo demais Oi Fiz montar o prato junto, Júlio Olha pra sua mulher como o Júlio olha pro prato do coagulchinho Não, tô... Tá de cara, né? Mané E assim, ele não tá competindo, cara Ele não tá se esforçando pra comer Tá de boa Ele tá comendo fofo Comendo fofo É o terceiro prato dele, né? É o terceiro prato dele É o terceiro prato dele Cheio de pimenta De acordo com ele É meio tanque Pensei Posso pegar? Pode pegar, não Pode matar Eita Ô Júlio Se você demorar muito aí Eu vou comer, cara Mas eu tô aqui em choque, velho Filhão Um dos caras que come muito é o Maurício Naquela vez que ele foi com você Ele comeu bastante, não comeu, Curvius? Comeu, cara Era uma fatia de... 4 quilos Nossa 4 quilos Ele comeu metade O bicho come O bicho come Esse aí consegue 2 dias sem comer, mas come eu Não, ele come bem, cara Mas assim E ele também Ele ficou um pouco receoso também De passar mal, entendeu? Porque eu falei pra ele Cara, vai chegar uma hora Que você vai enjoar da comida Vai achar uma delícia Porque normalmente as pessoas Não toleram muito essa sensação Então Elas não tão muito Sabe Elas não precisam tolerar isso Normalmente quando você começa a se sentir mal Você fala Pô, já comi demais Parei Mas no caso dele não Ele tava sentindo isso E ele tinha que continuar Então isso deixou ele um pouco receoso Com toda razão Porque É o corpo já avisando, velho Tá de boa Tô bem Chega Chega que tá cheio E aí ele parou, entendeu? Mas ele falou muito isso Cara Pizza tava uma delícia Depois eu colocava ela na boca E... Nossa Não dá Não entra mais É o quarto prato, hein Quarto prato, velho Quarto prato, velho De pimenta ia bem, hein Tem mais um arrozinho, vai Quer mais um molho de pimenta? Você... Tem mais molho de pimenta? Eu? É... Pô, manda aqui Você tá bom? Vem Molinho? Só vou contar isso Porque o torresmo O torresmo é o campo minado Pra eu comer rápido, tá ligado? É É Tem mais um molho? Pode ser Você tem mais um molhinho pra gente? De pimenta? Achei meio fraco esse molho Tem mais um molho Tem mais um molho pra gente Tem mais um molho pra gente É É É É É É É Um molho pra 12 Ele já comeu 6kg de feijoada Oito Foi o maior recorde Como é isso? Era tipo desse tamanho É, era um prato de fruteira, tá ligado? Em casa você come uma bandeja? Como é que? Eu tenho um prato que é um pouco maior Porque eu gosto de prato que não quer As comidas não caem, né? Melhor Não é o prato que eles Sabem como saladeira? Ele usa uma saladeira Ele treina Ele é fisiculturista também, ou não? Ele faz por prazer Mega satisfeito Corbucci vai mandar um sorvetinho, não é? Com certeza Tá com fome, Corbucci Demais Demais não, Zé Mas o que acontece? Eu tava num ponto Eu tô aqui Eu tô jogando Zé Então, eu cheguei num ponto assim que O prazer da comida já tava diminuindo Daria pra continuar, daria pra continuar Mas aí já daria isso além da conta Aí o único lugar que faz sentido no mundo É o meu canal Entendi Fora isso Quanto dessa feijoada assim Dessa de seis que você pediu que você comeria aí? Pra realmente falar chega Dobrava isso aqui? Não, você dizia em que pegada? De realmente limite, desafio? Sim, no desafio você dobrava isso aqui Adereia pra comer mais um round dela Nossa Ou seja Pra ele seria uma feijoada de doze pessoas É normalmente Eu faço alguns cálculos nos vídeos Tipo assim, a quantidade de comida que a galera normalmente imagina Normalmente tá entre dez e doze Depende do tipo de comida É aquela média, né? Sempre é uma média que, pô Qualquer um da Maruma fala não, essa média tá muito baixa Mas é normalmente a média Não, é só se fazer conta, meu Se você fizer meio quilo por pessoa Doze pessoas Você é louco É uma feijoada de seis quilos de Corbucci É muita comida Seis pessoas que comem meio quilo Mulher geralmente comem menos O homem come isso aí Você é louco Não é todas, né? Não sei que vocês que estão vendo vídeo aí estão falando Eu como Eu como Mas não são todas A minoria Come essa quantidade de comida E o Corbucci come por doze, velho Cês tão louco Doze homens Doze homens e um Corbucci Doze homens contra um Corbucci Doze homens e uma feijoada, né? É isso aí galera Se vocês curtirem esse desafio Curtam, se inscrevam E compartilhem esse vídeo Pra que mais pessoas se conheçam Esse fera aqui Também sigam ele Corbucci Valeu demais Bom demais estar aqui E aí Guilherme arregou de sorvete, cara Pô Arregou, Guilherme É aqui ó, cara Pega o zero Que saudável Tá de voa Os frutos estão passando mal Tá cheio